Salve, salve galera, já estou aqui no Guiso Festa, está começando a festa, muito errada, já convidando toda a galera, né Marcelo, isso aí? Isso aí, cara, vai chegar, tudo pronto aí, deixa eu falar. Legal, olha galera, tem gole, tem atividades legais, atividades culturais, vários artistas, chega aí meu brother, muita coisa, boa energia que está rodando aqui no Guiso. Daqui a pouco várias bandas legais estarão no palco, chamando a galera, né? Falando galera, galera, vem aí para o Guiso, festival autoral independente, contamos com a sua presença, vem apoiar a cena, vem apoiar o movimento, foi um evento muito legal, o dia está lindo, né Serginho? Maravilhoso isso aí, só de brigadeiro, só aguardando a galera, show? Está começando galera, vem para o Guiso Festa, valeu galera daqui, só chegar aqui nesse espaço maravilhoso, tem todas as informações aí na internet, valeu? Abraço!